Prosseguem as audiências sobre o escândalo de escutas telefónicas no Reino Unido envolvendo o extinto tabloide News of the Old do magnato australiano Rupert Murdoch. Rebecca Brooks compareceu esta manhã em tribunal para responder a acusações de conspiração e violação de comunicações privadas no intuito de obter informações prelevigiadas. Outros seis antigos funcionários começaram desde o dia 16 de agosto a responder ao juiz no tribunal do Westminster. Entre os réus estão Andy Coulson, antigo responsável do News of the Old, que foi diretor de comunicação do governo do primeiro-ministro David Cameron. Cada uma das acusações pode dar até dois anos de cadeia mais multa para os acusados. De acordo com as investigações, mais de 600 pessoas tiveram voz e texto privados violados por detetives contratados pelo tabloide. O escândalo das escutas telefónicas levou ao encerramento do jornal.